Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Gente, como é gostoso fazer esse programa e trazer pessoas tão legais e com histórias tão bacanas. Hoje nós vamos trazer simplesmente Pedro Martins. Vocês sabem quem é Pedro Martins? É ele mesmo, filho do Aldemir Martins, esse grande artista brasileiro, no qual o Pedro tem uma responsabilidade de tornar viva a história e a memória desse fantástico artista. Então, eu sei, vou falar com o Pedro, meu amigo, 73 anos. Pedro, me fala um pouquinho, o que é essa história do Pedro, que estudou fora, fez várias coisas internacionais e hoje tem um carinho e um amor pelo que seu pai construiu e deixou de legado para vocês. Eu sempre fui muito autodidata, né? Eu fui morar cedo nos Estados Unidos, fiquei 10 anos morando em Berkeley, na Califórnia. E depois voltei para trabalhar com o meu pai. Ainda fiz uns dois filmes com o Renato Aragão, porque o Renato Aragão era cearese com o meu pai. E quando eu voltei, em vez de ir direto trabalhar com o meu pai, fui trabalhar em uma produção com o Aragão. Fizemos dois saltimban com o Trapalhões e eu era... Você tem visto ele ainda? Nunca mais vi o Aragão, mas foi a minha reentrada no Brasil. Eu fiquei 10 anos fora, você fica... você perde muita coisa, todos aqueles seus amigos da faculdade... 10 anos são 10 anos, né? Aí você faz um corte na sua vida, né? Aí voltei e comecei a trabalhar com o meu pai. Você tinha mais ou menos que idade quando você estava voltando? Voltei com 32, fui com 22. E desde os 32 trabalha com o meu pai. Meu pai já estava estabelecido, tinha um ateliê na rua Paracuê, que ficou muitos anos lá. E eu comecei a vender e ganhar a comissão da venda dos quadros dele. E o meu pai vendia bem e eu vivia bem também, porque comissão de 10% de quadros caros dava para eu sobreviver. Ainda dá, né? Agora é mais difícil que ele não está aí para fazer o quadro, né? Agora eu tenho que produzir. Eu faço... edito gravuras, medo livros, fazemos exposições pós-mortem do Aldemir. Que legal! E livros dele, que geralmente... faço licenciamento e direito autoral para as grandes editoras que fazem muitos livros didáticos e utilizam as imagens do meu pai, que são muito brasileiras, ligadas ao Nordeste, frutas, fauna do Nordeste. E isso aí é uma coisa que é perene, né? Vai para sempre. Vai para sempre. E como é que você sentiu o filho do Aldemir, que te transferiu tanto conhecimento? Que você hoje é um expert, você tem muitos anos, não só da obra dele, mas de obras em geral. Como é que é assim? Mais dele, porque a convivência com ele foi uma... ele sempre também... ele também era autodidata, né? O Aldemir, o Aldemir não foi numa escola de belas artes. E ensinou... a convivência com ele foi muito rica, né? Aprendi muito, aprendi... a primeira tática de venda, ele falava assim, o dinheiro está no seu bolso? Eu falei, não está, então não vendeu. É verdade. Só vai saber se você vendeu realmente, se o dinheiro estiver no seu bolso. A minha parte e a sua. É isso, lembra. Foi uma tática de venda dele. E hoje, assim, você tem uma empresa que é um blog, como é que é a sua... Hoje eu tenho um estúdio Aldemir Martins, que é... tem uma loja virtual, que a gente vende objetos reproduzidos agora, gravuras das imagens do Aldemir. E comercializo e autentico obras do Aldemir. Que é a coisa que mais tem agora é que você... Como o artista já morreu faz algum tempo, então hoje em dia o que a gente tem é a gente querendo vender obras com releitura do Aldemir. Aí eles mandam lá para o estúdio, para a gente fazer uma comissão, tem várias pessoas que observam lá se as obras são realmente autênticas. Minha irmã, que tem uma galeria também, chama Choque Cultural. Tem as pessoas com quem ele trabalhou. Então a gente faz uma votação lá. Isso aqui é, não é, não é. Se não for 100%, a gente não emite o certificado de autenticidade. Quantas obras você... Acho que o Aldemir tem entre 7 mil obras. 7 mil obras? Imagens, né, de gravura. É que o Aldemir era multifacetado, ele fazia gravura, escultura, pintura, pegava com um canivetezinho, ficava esculpindo uma madeirinha, faziam alguma coisa, aquilo já virava um passarinho. E lá ia ele atrás disso aí, né. E qual o trabalho que você acha assim mais que marcou a sua vida? Pode ser o passarinho, pode ser um quadro, pode ser uma gravura. O Aldemir era um... Ele se considerava um grande desenhista, né. Ele ganhou a Bienal de Veneza com desenho, né. Foi em 56, né. Um desenho, com desenho foi esse. É uma série, tem um nanquim sobre papel e essa série é uma série maravilhosa, cada desenho. Por exemplo, a última vez que eu vi o valor do Passarolet estava em 300 mil reais. Passarolet é um desenho. É um desses desenhos da... Passarolet, que bacana. Como é que a gente faz para dar uma olhada, assim, passa um site aqui. Tem muita... No Wikipedia tem o Martins Aldemir, arroba a terra. O Martins Aldemir, arroba a terra. Ó, gente, quem quiser ver, é muito legal. Tem trabalhos sensacionais que ele hoje cuida do pai, mas sempre teve esse trabalho próximo dele há mais de 50 anos. Então é um cara que... Procurem. Tem muita gente que não sabe o valor que tem desses artistas brasileiros, principalmente a nova geração. Geralmente o que a gente faz no Facebook é conhecendo Aldemir Martins, no Instagram e no Facebook. É assim que acha. É mais para a garotada que não sabe quem... Porque a gente ilustra muito livros escolares. Ele costumava também receber alunos para fazer releitura dos desenhos dele. Tem muitas professoras que levam os desenhos e fazem releitura dos desenhos para as crianças. Isso é uma forma de manter o conhecimento da cultura para a garotada. E é moderna ainda, né? Uma coisa que eu também te... O Aldemir era moderno, né? Uma coisa bem contemporânea a obra dele. Muito, muito, muito. Os desenhos são muito modernos. Inclusive eu te trouxe um albinho, que é a reprodução deles, das coisas. Tem a biografia do Aldemir e tem quatro gravurinhas do Aldemir aqui dentro. Poxa, que privilégio, cara. Muito obrigado. Uma honra. Eu vou dividir enquanto a gente vai falando. E para você, qual o principal trabalho que te emocionou? O Aldemir, os desenhos dele sempre me emocionaram, viu? Cara, aí você emocionou. Eu sou galo, né? Cara, você pensou bem, né? Olha que lindo. Tem galo, tem gato, tem o agreste. Nossa. São as coisas mais significativas do Aldemir, né? Maravilhoso. O Aldemir tem uma série que ele fez os pratos da Goiânia, né? Nossa, que lindo. E ele gostava de falar que eu tirei o Edelweiss do prato. Porque todos os pratos que nós tínhamos aqui eram com flores da Alemanha. Em vez dele colocar o Edelweiss nos pratinhos, ele fez caju, flor de alcachofra. Ai, que legal. Flores do Nordeste. Ele fez um álbum só com frutas do Nordeste. Que é um álbum chamado Balaio. Que é... Quem escreveu o álbum foi o Jorge Amado. Jorge Amado? E ele ilustrou. Só o Jorge Amado? Você sabia que a ESA tem como foco fazer com que a tecnologia fique mais próxima de você? Ela seja uma aliada sua no seu dia a dia, com segurança e tranquilidade. Vai tranquilo. ESA, go safe. Vai. Vai sem pressa. Ou com pressa mesmo. Mas vai. Vai seguro. Vai de boa. Vai curtir. Com a galera, com a família. Ou sozinho, por que não, né? Mas vai. Sempre vai. Foque no seu caminho. Que a ESA garante sua segurança. ESA, go safe. Como é que você seleciona as gravuras que você coloca na sua loja? Porque 7 mil obras, você deve ter algum critério. Você e sua irmã, como você falou. Mas os editores que geralmente vêm procurar a gente, né? Agora só estou trabalhando com um editor, que é o Décio Roselém. E ele que seleciona. Isso aqui está vendendo mais. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer... O gênero. Vou com o maior prazer e vamos gravar lá. Podemos. Mostrar. Tem muita coisa lá para você ver. Vamos fazer uma promoção para os homens de prata, hein? Podemos. Podemos criar um homens de prata. Me fala uma coisa. E essa paixão de filho, neto. Seus filhos também estão? Seus netos estão indo já nessa onda de artista plástico? Minha filha, minha filha, minha irmã é muito... Minha irmã tem uma loja chamada Choque Cultural aqui em São Paulo. Onde fica? Artista plástico. Era, acho que era na Alameda Sarutayá, ela tem uma galeria lá. Ela é sócia. Tem uma exposição dela agora na Sarutayá. Mariana Martins. Que legal. E a gente sempre viveu, conviveu com a obra de arte. E vários artistas. Minha irmã falou que ela era pequena, porque eu fiquei muito tempo no colégio interno e ela morava com meu pai. Foi para a Itália com meu pai. Ela é mais nova? Ela é mais nova. Ela é de 58. Nova, né? Agora está com 60 e pouco. 65. Calma, menina. É, como diz a nossa antecessora. É, a nossa antecessora. E me fala uma coisa. Como é que você vê a tecnologia frente aos trabalhos realizados pela geração do seu pai e outros artistas? Hoje em dia você tem o desenhista gráfico, né? É uma coisa que a gente nem sabe onde isso vai parar, né? Se o próprio pessoal da inteligência artificial pedir um tempo de seis meses para ver... Deixa eu me entender, né? Vamos ver como é que isso aqui vai ser, né? Imagina a gente que está... Mas você vê que ainda tem espaço bastante com o artista? Então, eu acho que os artistas brasileiros são muito... Você vê que são todos geniais, né? Eu acho a arte brasileira importante. Eu vivi com o Emanuel, que faleceu agora, do afro-brasileiro. Os próprios artistas jovens são meus amigos. O Cláudio Tosi, o Gustavo, super meu amigo. E essas pessoas me ensinaram muito também, né? Porque cada um tinha um jeito de... Porque não adianta você só pintar, né? Você precisa ter um jeito de vender aquilo, né? É, tem que ter um atrativo de venda. O marketing daquela obra é que é importante. Você vê, na minha época o Volpe já vendia por 100 mil dólares na porta da casa dele, né? Na porta da casa dele. Que é maluquice isso, né? Na porta da casa. Na porta da casa, o cara vinha lá, pegava um quadro e ele ganhava 100 mil. Acho que ele... A gente nem sabia o que quanto que era esse vídeo. Cara, eu faço um risquinho, os caras amassam, jogam fora. Acho que eu não tenho talento para isso, não. Eles... Eu acho que o talento não tem preço também, né? Isso aí, você se apaixonar por alguma coisa, né? E as cores... Eu acho que é uma das coisas que fez meu pai. E falava, mas eu gosto de usar cores que o pobre gosta. Olha que interessante. Porque ele não gostava dessa pintura. A gente tinha muita da pintura francesa, né? É verdade. Que era tudo cores... Pastelzinhos. Pura as pastéis. Ele falava, mas não, o Brasil é verde. O verde é verde. O sol brasileiro é... Laranjão, né? Laranjão. E agora, e o plano para o futuro? Para o futuro? Para o futuro, nós estamos tentando agora fazer o catálogo do Aldemir, né? O catálogo Resonê, que vai reunir essas obras todas. Sete mil? E isso é... O do Portinari demorou 27 anos para fazer. E você precisa ver... E com bastante gente patrocinando, né? O José do Patrocínio. Precisamos ver agora o nosso projeto de... Mas não começou ainda? Vocês estão planejando? Estamos... Eu já faço um, mas é bem amador, né? Porque tudo que eu dou o certificado, eu guardo. Está lá assinado no cartório. Isso já é o início, né? E é um trabalhão, né? Já é o início. Mas agora, com uma digitalização, né? Tudo isso é digitalizado e colocado num livro. E aí, por exemplo, do Portinari, são três livros. Três livros. Enormes. O último dono, por quanto foi adquirido. Bastante... Qual a obra mais cara que vocês venderam? Do Aldemir? Ah, o Aldemir tem bastante coisa cara, viu? Acho que um... Um gato por 150 mil reais era uma obra... Esse meu gatinho aqui vale cinquentinha, pelo menos, hein? Não, mas isso era... São os valores, né? Porque a pintura tem um preço. Claro. O desenho tem outro preço. Apesar de ele gostar muito mais de desenhar, né? É mesmo? E ele sempre se considerou... Ele falou assim, eu não sei se eu estou entre os melhores pintores do Brasil, mas entre os dez melhores do mundo eu posso estar... Porque quando ele ganhou a Bernal de Veneza, ele cunhou essa frase, ele se autopromovendo. Ele estaria entre os dez melhores desenhistas do mundo. Legal. E os desenhos são a... A força do Aldemir são... Eu sempre consegui... Eu também sempre gostei mais do desenho. Porque a pintura, o Aldemir já fazia lá a pintura, ele... Mas o que vale é o desenho por trás. Não, o desenho... Antes de fazer a pintura, ele faz o estudo. O estudo que é o desenho. O pequenininho. Depois passa para a tela aquele desenho. E o desenho pequenininho me apaixonava muito mais do que depois no final a pintura. Você tem algum dom? Não. É? Só de vender, administrar... E sabe que eu tenho um dom para a música? Campainha. É. Aperta lá e... É a única coisa que eu sei tocar, cara. É, mas a gente... Alguma coisa sobra para a gente, né? Sobra, sobra. Eu sempre ajudei meu pai muito e promovi muito ele. E usando sempre de ser simpático, sendo... Que bacana. É, promovendo as coisas dele. É, deu uma continuidade. Deu uma continuidade. Meu pai era muito bem-humorado. Sempre tratou muito bem as pessoas. Cuidava de todos os outros artistas. Quando chegavam em São Paulo, iam procurar ele. Porque ele era o... Onde ele estava... O corredor. É, mas ele conseguia falar. Vou deixar você nessa pensão. Vou pagar um mês na pensão. Depois você se vira. Ele sempre dava aquele primeiro empurrão. Incentivo, empurrãozinho. Legal. Uma mensagem para encerrar aqui para os homens de prato. Os homens de prato são legais, né? Eu estou indo para os homens de ouro já. Vai demorar um pouquinho, é legal. Gostei muito de ser lembrado para os homens de prato. É importante para a gente ter o reconhecimento de que a gente, aos 73 anos, ainda está produzindo. Ainda tem planos, né? De produzir as coisas. Porque você não pode pensar que você não tem mais plano nenhum, né? Porque senão... É, de jeito nenhum. É se jogar a toalha, né? E eu quero estar sempre continuando trabalhando e ajudando as pessoas como voluntário. É um trabalho que eu faço também. E fala um pouquinho de ser voluntário. Nos sábados eu vou lá para a Brasilândia, que é um centro espírita. E tem um trabalho de 50 anos. E as pessoas ajudam as outras lá, né? As outras tem umas 50 famílias que servem uma comida às 11 horas da manhã. E depois tem dentista. Curso de panificação. É um trabalho que faz... Eu vou trabalhar, mas eu me sinto muito melhor do que as pessoas que eu tento ajudar lá. Que legal. Bom trabalho. Pedro, muito obrigado. Uma delícia. Obrigado por você compartilhar o teu conhecimento, a história da sua vida. Sei que foi só um pouquinho uma amostra. Obrigado por essas gravuras fantásticas da Udemy. E eu vou te dar, então, uma lembrança da Água Prata, nossa patrocinadora, para você degustar, curtindo os seus desenhos, suas gravuras. Que bacana, hein? São águas tônicas e uma clube soda. Você vai se divertir. Isso eu vou dar para a minha mulher. Manda sim para ela. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal conversar com o Pedro Martins, trazendo histórias fantásticas da Udemy Martins. Tem coisas fantásticas. E se quiser comprar uma gravura dele, fala comigo que eu tenho que dar uma negociadinha para ele em nome dos homens de prata. Tem uma lojinha, a loja virtual, que chama loja Udemy Martins. Tá bom. Ponto com a ponto BRS. Um agradecimento especial a Brain Live Market, que gentilmente nos cedeu as instalações para as gravações fantásticas de hoje. Um agradecimento especial a nossa querida Minsight, ESA e Água Prata. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e seguir todo o trabalho que a gente está fazendo, como esse com o Pedro Martins. Forte abraço a todos. Homem de prata, uma geração de valor. Bye, bye.